Oi, amor! Estou aqui na praça de Altaraguaia, uma cidade que fica do lado, assim, de a divisa aqui da Dorte Comoro, sabe? Então, só divide só uma ponte. Então, eu estou aqui na praça, vou mostrar pra vocês o enfeite, né? Que a prefeitura enfeitou a praça, está muito legal esse ano. Então, vou mostrar pra vocês e vou colocar, assim, o fundo de música, porque aqui está muito barulho, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 de Goiás e a de Mato Grosso. Mas, né, quem sabe depois eu faço outro vídeo mostrando aqui pra vocês. E depois, né, de nós ter tirado muitas fotos, eu ter filmado um pouquinho pra vocês, aí, como vocês viram, né, foi lanchar. Aquele lanchinho bem pequenininho, né, gente? Meu marido falou, você ia dar conta de comer tudo aquilo. Eu falei, vou, esse ano pode tudo. O ano que vem, né, aí nós começa a suar a camisa, né, gente? Então, entrei mesmo no lanche e venci ele. Todos nós vencemos aquele bairro daquele lanche. Então, foi isso. Eu vim aqui só finalizar o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Ficou simples, mas eu vim compartilhar um pouquinho da noite que nós esteve aqui com vocês. Vai ter fotos, né, que nós tirou lá na praça, vai ter fotos no blog. Se vocês quiserem ver, conferir também, né, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês tá vendo as fotos. Talvez fica mais legal do que no vídeo, né, ver bem melhor cada detalhe. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí pra mim. E se você não é inscrito, inscreve aqui no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.